Bom dia, meu nome é Fernando e hoje continuamos a falar de testes em Python. Na última aula, a gente viu como usar acerções para criarmos baterias de testes que não somente ajudam a ver que o programa está correto, mas que também servem para documentar o programa. Hoje, a gente vai ver uma forma mais sistemática de organizar essas acerções. Vamos começar com a função CapWords, que foi o exemplo que estávamos usando na última aula. Ela também vai ser a motivação da aula de hoje. Aqui está a nossa implementação, baseada em fatias. E aqui está uma série de testes feitos via acerções. Há alguns problemas com esse programa. Um primeiro problema é que os testes estão colados no código do programa e sempre que passarmos por essa parte do código, os testes vão executar. O código que implementa a lógica útil do programa é pequeno comparado com o código que testa essa lógica. Isso nem é coincidência. Em geral, testes acabam ficando maiores que os códigos testados. Para lidar com esse tipo de problemas, Python dispõe de alguns recursos built-in na linguagem. Um desses recursos é o módulo Unit Test. A gente vai ver só um pouquinho de Unit Test nesta aula. Então, se quiser saber mais sobre esse módulo, dê uma olhada na documentação da linguagem. Bom, vamos então começar a usar o módulo. A gente vai construir um arquivo de testes. Você lembra que a gente tinha definido alguns testes para a nossa função CapWords? Aqui estão os testes que havíamos feito na última aula. Pelos testes, temos uma boa ideia do que essa função faz. E veja que eu nem disse o que CapWords faz. Bom, a gente já viu na última aula. Mas se você quiser dar uma olhada nos testes, eu acho que você vai ter uma boa ideia de como essa função funciona. Vamos colocar cada um desses testes dentro de uma classe que estende a classe TestCase de Unit Test. E nesse caso, cada teste passa a ser um método da classe de teste. Claro, é preciso importar a versão original da função, para podermos testá-la, claro. E podemos colocar uma chamada principal ao arquivo de teste, para podermos executá-lo. Vamos salvar esse código em um arquivo chamado testcapwords.py, por exemplo. Uma vez pronto o arquivo de teste, podemos invocá-lo como um arquivo normal Python. Nesse caso, nossa implementação de CapWords passa todos os testes. Recebemos essa informação de que todos os testes foram executados com sucesso. É possível usar a Unit Test como um módulo em linha de comando também. Nesse caso, podemos usar a opção "-v", para ver o status de cada um dos testes. Assim, vemos o status de cada método de teste que passou na avaliação da sessão. Caso ocorram falhas, a gente pode ver a sessão que falhou. Todas as falhas aparecem com a descrição do teste que falhou, da linha e da sessão que não passou. Essa primeira string identifica a ordem de cada teste que falhou. Um F maiúsculo indica uma falha. Um pontinho indica um sucesso. Na verdade, as possibilidades com Unit Test são enormes. É realmente importante dar uma olhada na documentação oficial. Há várias formas de construir e organizar os testes. Por exemplo, como construir os diretórios com código útil e com os testes, por exemplo. E há muitas opções de linha de comando para descobrir e executar testes. E há uma ferramenta, o Discover, que encontra todos os testes em um certo diretório, por exemplo. Bom, há também vários tipos de acessões diferentes. Por enquanto, a gente usou somente um tipo de acessão, o Assert Equals. Mas há 12 tipos diferentes de acessões que podem ser usadas para construir os testes. Mas enfim, o aluno interessado pode consultar a documentação para saber mais sobre Unit Test. Nós queremos somente deixar claro que esse módulo existe. Na próxima aula, vamos ver mais uma forma de criação de testes, o DocTest. E com isso, concluiremos a aula sobre testes de software.